Gente, mas gente, cadê meu cenário? Ô produção, cadê meu cenário? Oxi, peraí, vou resolver isso num instante. Agora sim, bora lá! Pugliese joga tudo no ventilador e desabafa sobre os chifres que levou de Erasmo Viana. Não é hoje. Ludmilla cancela a apresentação no Multishow depois de ser esnobada pelo prêmio. Tá com fome, Namari? E a apresentadora bota a boca no microfone e assusta internautas. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Absurdas da Semana. O resumo do entretenimento que a internet ama e odeia todos os dias. Chama na vinheta, Moutinho! Minha gente, essa semana deu e deixou, não foi não, Luquinhas? Rapaz, vamos começar por Gabriela Pugliese, que jogou todos os podres do seu ex, Erasmo, no ventilador. Tudo começou como uma resposta que o bonitão lá na fazenda, em conversa com Tati e MC Gui, ele disse que o casamento acabou por desgaste. Mas não foi bem isso que ela contou no Instagram não, viu? E ela não deixou barato não. Jogou tudo no ventilador, contou que antes do casamento, três meses antes, ele atraiu e todas as vezes que ele ia a Salvador, ele atraía também. É mole? Amiga, e lá dentro do confinamento, ele chegou a dizer que eles iam gastar 6 milhões de reais juntos. Dividido. Que ele iria pagar, junto com ela, tratamento pra engravidar, mas foi pura lábia. Vamos se dizer que puro baratinho. Porque Gabriela disse que não foi isso que aconteceu, ele não ia gastar 1 real sequer. Na verdade, ele não gastou 1 real sequer com o tratamento pra engravidar. E ele não iria gastar nada com a casa, que seria tudo do bolso dela. É mole? Pois é, galera. Enquanto o Erasmo tá aí omitindo as traições, tem gente, vulgo Jojo, todinho, que tá abrindo o jogo sem vergonha nenhuma e contando que traiu mesmo. Rainha, né, Mouris? Ela charlou recentemente lá na França e disse que não iria perder a oportunidade de beijar outras línguas. Ou seja, Jojo vacilou com o namorado, assumiu o vacilo, mas no final das contas ela aproveitou os franceses que ela não é minha. Ela tá errada? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Antes, me diga a sua opinião. Rapaz, eu vou julgar? Quem sou eu? Só Deus que julga. Abaixo de Deus, não tem ninguém que possa julgar ela também. Mas... Presa no personagem. Congelado, está talada. Vem aí o prêmio Multishow e nessa semana foi liberada a lista de indicados à premiação e em anexo fortíssimas polêmicas juntos aos indicados. Tudo isso porque a nossa rainha da favela, Ludmilla, não estava entre as indicadas a cantoras do ano. Ela não ficou muito feliz com isso, não. Através do Twitter, a Ludmilla fez questão de listar todos os lançamentos que ela fez neste ano e, além disso, mostrar os números que esses lançamentos alcançaram e questionou a produção do Multishow da sua não indicação. Ela aproveitou o momento de questionamento também pra avisar que domingo ela não vai... E que não vai ter a apresentação de Ludmilla no prêmio Multishow 2021. Se fosse em segunda sábada ela ia domingo, ela não vai não. Ela poderia dar. Se pá, domingo não. Domingo não. Quem saiu em defesa da cantora foi a sua esposa, Bruna Gonçalves, que está cotada para o Big Brother 2022. Alô, ela e Duda Reis estão ali. Negra ali também já saiu o nome, viu? Fique com a gente que você passa de ano. E aproveitou pra questionar também a produção do motivo de Ludmilla não estar representando milhares de mulheres, milhares de bandeiras na premiação, né? Ela chegou a pontuar também que ela não estava desmerecendo quem estava na lista. Só questionou mesmo a ausência da esposa. Vale lembrar também que um dia após esse anúncio, Ludmilla foi indicada ao MTV e-mail. E está lá na categoria entre melhor artista brasileiro. Vai brilhar muito na Europa. Mas e vocês aí? O que acharam desse babado? Por aqui a gente lamenta a falta de Lud no prêmio Multishow desse ano. Com certeza ela arrasaria. Peitinho de pombo. Minha gente, essa semana Ana Maria Braga, nossa querida Ana Maria Loura, deu um susto na audiência, minha irmã. O que aconteceu? E tudo isso porque a gente viu com nossos próprios olhos ela engolir um microfone, minha gente. Está passando fome, Ana Maria? Está faltando comida aí? Gulosa, hein, mãe? Pera aí, não ouvi dessa imagem. E aí? E aí? Olha isso. Parabéns, Ana. Não é todo dia que a gente faz 22 anos de história. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, foi só apenas um susto. A equipe e ela estavam comemorando 22 anos de programa, inclusive, parabéns, Ana Maria, e toda a equipe do programa, e dizer assim, poxa, que falta louro faz, hein? Seria incrível ele estar nesses 22 anos aí. Bora de giro, minha gente? Mas que amigo brothers, Vitão, abriu jogo sobre a sua relação com o Inder, se não me diz isso assim, ó. Tá tudo bem. Tati quebra barraco, acusa a Anitta de ter inveja da sua cobertura em Copacabana. Ô, Anitta. Atriz... Atriz é processada por vender vela com cheiro de pepeca que explodiu. Mistura de Brasil com Dubai, Carla Pérez e Xande posam disfarçados de árabes. E esse foi mais um absurdo da semana. Aí, vamos de regrinha básica. Curtir, comentar, compartilhar, o que mais? Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Semana que vem tem mais. Sim, senhora, capitã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.